Música O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça lançou o livro Competitividade na Infraestrutura de Transportes Federais, Teoria e Prática Um direito social abordado sob a perspectiva da concorrência O livro de Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo e Marcelo César Guimarães traçam panorama da infraestrutura de transportes federais no Brasil ferrovias, rodovias, portos e aeroportos partindo da premissa de que regulação setorial e promoção da concorrência devem ser duas faces de uma mesma moeda Os autores buscam identificar avanços e gargalos na realidade brasileira e fazem isso sob três pontos A partir da definição constitucional de que a infraestrutura de transporte é bem público portanto, de titularidade da União e quais as condições necessárias para o desenvolvimento dessa infraestrutura as instituições atuantes na implementação de projetos de infraestrutura de transportes e alguns problemas históricos e ocasionais da articulação desses diversos setores É o que explica o advogado e autor do livro, Gilvandro Vasconcelos A ideia é demonstrar como a exploração efetiva da concorrência pode melhorar a eficiência desses setores trazendo mais benefícios para a população porque a infraestrutura é bem aplicada ela consegue trazer desenvolvimento e integração nacional Compareceram ao lançamento da obra ministros do STJ como ministro Ribeiro Dantas que destacou a importância em se expandir o debate sobre o tema É uma matéria relativamente pouco explorada e eles oferecem uma visão que possibilita ao judiciário melhor decidir sobre esses temas que estão sendo cada vez mais trazidos à justiça O prefácio foi escrito pelo professor Paulo Burnier da Silveira e a apresentação é do ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva Um livro que não é muito extenso, mas que tem um poder didático muito grande transmitir conceitos centrais para que nós possamos pensar no Brasil em desenvolver os transportes de uma maneira adequada, eficiente e competitiva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto